A receita de hoje é para quem gosta de sagu com creme. Esse é o creme nevado. Gente, minha avó preparava muito esse creme desde a minha infância. Minha mãe prepara e eu amo esse creme. Espero que vocês gostem dessa receita de hoje. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um creme nevado para comer com sagu. Aqui eu tenho 600 ml de leite fervendo. Coloca leite condensado, 250 gramas. Mas se você prefere mais doce, pode colocar mais ou menos. O leite ferveu, vai colocando as claras batidas em neve, encolheradas em cima desse leite fervendo. Aqui nós batemos 3 claras em neve. Olha, gente! Isso aqui me lembra de vó, de mãe. Por isso que hoje eu pedi para minha mãe preparar esse creme para a gente. Abaixa o fogo e vai cozinhando as claras. Com a escumadeira, delicadamente, vai virando as claras até estarem completamente cozidas. Retira, separa em um refratário. E assim, cozinha toda essa clara em neve até terminar. No mesmo leite que cozinhou as claras, mistura amido de milho. Esse leite da xícara eu já tinha reservado dos 600 ml que eu usei. Mistura bem para a gente engrossar o nosso creme. Mistura o amido no leite fervido e é só cozinhar até dar o ponto de creme. Creme cozido. Coloca esse creme em cima das claras. Gente, isso aqui é muito bom. Preparem aí e depois conta para a Ed o que vocês acharam desse creme. Olha o que tem aqui do lado. Nosso sagu já está praticamente pronto. Aqui no canal você vai encontrar três receitas de sagu. Para finalizar esse prato, quem gosta de canela, salpica em cima desse creme. A canela é opcional e a gosto. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!